Neste momento estou aqui na Câmara de Vereadores, dando posse ao novo Secretário de Segurança, Major Leandro, ao novo Comandante da Guarda Municipal, Zé Sabido, Zé Antônio Souza, e ao novo Subcomandante, Pedro Gonzaga. Feliz, feliz assim, fazendo, sonhando com melhores dias para a segurança de Olho da Água do Casado. Nós queremos ver essa cidade bem em todos os aspectos, principalmente na segurança. Estamos juntos. Nesse momento me sinto muito feliz com o cargo me impondo, o Secretário de Segurança, Major Leandro, junto com o Prefeito Zé Daimaté e a equipe de gestão. Ficamos cientes que o desafio a gente vai encontrar e acreditamos muita força e união e sabedoria dentro da Guarda Municipal, que a gente possa contar uma colaboração de todos para a gente fazer um trabalho melhor para a Guarda Municipal e melhor para o município casadense.